Fala pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Biologia aqui da Oficina do Estudante. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre expressividade gênica. A expressividade gênica, como eu coloquei aqui, está relacionada à forma, à intenção, à intensidade de expressão de um gene. Alguns genes vão se expressar de uma forma mais intensa em alguns indivíduos e de maneira menos intensa em outros indivíduos. Fala, professor, mas espera aí. O gene é o mesmo, mas ele pode se expressar de maneira mais intensa em alguns indivíduos e menos intensa em outros indivíduos? Sim, vou dar um exemplo. A polidactilia é um caráter determinado por um gene dominante. Então, todo indivíduo que tem pelo menos um alelo, azão, vai ter mais de um dedo na mão ou nos pés. A polidactilia é isso, polivários, dactilos, dedos. O indivíduo que tem seis dedos, por exemplo, na mão, ele tem polidactilia. Então, o indivíduo que tem o padrão, vamos dizer assim, normal, aquele que tem cinco dedos nas mãos e nos pés, ele não tem o alelo dominante. Ele, obrigatoriamente, é homozigoto recessivo. Então, o indivíduo que tem polidactilia, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Mas, aí é que está o detalhe. Se você analisar uma certa população, analisar uma certa população, onde você encontra ali indivíduos que tem pelo menos um alelo azão, esses indivíduos, eles têm polidactilia. Mas, o detalhe é o seguinte, em alguns indivíduos, você vai notar aí, por exemplo, o padrão mais comum, que são seis dedos, seja em uma das mãos ou nos pés. Outros indivíduos, apesar de ter o mesmo gene, eles apresentam sete dedos. Em outros indivíduos, o gene se expressa de maneira mais intensa, produzindo oito dedos. E, em outros casos, pode chegar até a produzir nove dedos, em uma das mãos e um dos pés. Pô, senhor, mas o gene é o mesmo e ele está sendo, ele está com uma intensidade aqui maior nesse indivíduo, menor nesse outro indivíduo. O gene é o mesmo, mas ele se manifesta, ele se expressa de maneira mais intensa ou menos intensa. Tem até alguns casos onde não chega a formar um dedo a mais, forma uma espécie de protuberância, que não chega a ser um sexto dedo. Então, a pessoa tem os cinco dedos, mas essa pequena protuberância. Então, seria aqui uma manifestação menos intensa e até a manifestação mais intensa. Como é que a gente explica isso? Se o gene é o mesmo? É porque o que a gente está analisando aqui são os fenótipos. A expressão do gene, a manifestação do genótipo é o fenótipo. Só que tem um detalhezinho. Fenótipo, que no caso aqui seria a quantidade de dedos, ele depende, sim, da bagagem genética do indivíduo, do genótipo, mas ele também depende do meio. É a interação entre os genes e o meio que determina o fenótipo. Nesse indivíduo aqui, onde nem chegou a formar um sexto dedo, provavelmente ele tem outros genes, o ambiente bioquímico desse organismo, não foi, vamos dizer assim, favorável à expressão desse gene. Já nesse outro indivíduo que tem nove dedos, o ambiente, o meio interno do organismo, a constituição bioquímica dele, até outros genes que ele possui, favoreceu a expressão desse gene de maneira mais intensa. Então, é isso que explica essa diferença de intensidade, sendo que o gene é o mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até a próxima, bons estudos! Você que gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e assistir minhas duas últimas videoaulas. Valeu!